Quando partiste, foram contigo os teus desejos. E vivo agora a mendigar teus falsos beijos, ouvindo os risos que tu dás aos meus fracassos. Quando partiste, nunca pensei que há despedida, ia contigo por naufragar da minha vida. Não te posso censurar, sei bem, podes dar a quem quiseres calor. E se um dia tu ouvires alguém como louco de chamar amor. Sou eu, sou eu, sou eu, que nunca te esqueci. Sem amor, meu bem, eu te perdi. Quando partiste, julguei vencer o desespero. Quando partiste, julguei vencer a solidão. Mente, mente, para não contar o que te quero. Já sem forças, o meu pobre coração. Me viste a chorar, me viste a gritar, que na verdade, é tão cruel, a voz amiga da saudade. E se um dia tu ouvires alguém como louco de chamar amor. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, que nunca te esqueci. Sem amor, meu bem, eu te perdi. Se um dia tu ouvires alguém como louco de chamar amor. Sou eu, sou eu, sou eu Que nunca te esqueci Sem amor, meu bem Eu te perdi Sem amor, meu bem